E agora a gente vai fazer a curva nessas placas, eu tenho duas opções, eu posso vir aqui atrás, marcar e vir fatiando ela, e fazer a curva ali na dobra, fatiando. Eu posso trabalhar com a placa de 6mm, com a placa de 9mm que é mais fina, então ela conseguiria fazer aquela curva ali melhor, ou eu posso tentar umedecê-la, eu posso umedecê-la e usar o próprio corte que eu tirei lá como gabarito. Então eu umedeço a placa, venho aqui, e vou fazendo a curva aqui, tá ok? Olha só, qual é o truque aqui agora? Eu coloquei o bits bem pra dentro, pra quê? Pra eu não furar a placa no modo certo, porque como ela tá úmida, se eu tentar colocar esse parafuso da maneira correta, ele assim, dois milímetros aqui pra dentro, vai acabar estourando a placa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.